Está sendo a evolução do primeiro pilotão do Pavilhão das Bandeiras. O segundo pilotão vem trazendo os alunos que, com o resto, diz o Pavilhão, formam o nome da escola Xaló. O destaque nesse pilotão é os três R's que fundamentam o trabalho da reciclagem, se reciclar e reutilizar. O primeiro R vem do anafone de fundo do jornal e cópia descartáveis. O segundo R nos apresenta o papelão como um item central. E o terceiro R destaca as embalagens e róculos com auxílio ao trabalho de pedagógico. O terceiro pilotão que se aproxima do palanque oficial vem trazendo como foco a poluição do ar. O destaque para as maquetes da usina Maria Fumaça e com suas fornalhas e chaminés que, a cada dia, vão destruindo e poluindo e degradando o nosso meio ambiente. A maquete da cidade representa nosso povo que tanto sofre com a poluição do ar causada por empresas que visam apenas a exploração do capital. Vai, vamos, perdão. Perdão, por favor. É que ela me chamou para ver a fumaça e eu me perdi lá. Legal. Foi ótimo, graças a Deus. Meu Deus, vai. O piletão que são nos remete a visualizar as fábricas, as turmas, os meios de transporte, a queima de combustíveis. Vamos, vamos, vamos. Os alunos com vasco investindo a população que tanto sofre com os mais diversos tipos de poluentes. O próximo pilotão da Escola Xalã é o pilotão da França. Reciclagem, que é o processo que visa transformar materiais usados em novos, com vista a sua reutilização. Vem de palmas, vai, aplausos. A aluna Sofia traz em seu cartaz a mensagem Recicle Hoje, Tôia Amanhã. Lembrando que a aluna Sofia está com roupa totalmente reciclada, feita de jornal. Logo em seguida, nós temos as lixeiras feitas de carote de 5 litros e EVA. Logo depois, nós temos jogos americanos feitos de pratos e colheres de papelão. E no mesmo pilotão, visualizamos banhinhos, confeccionadas de garrafa pet, CDs e spray. E finalizando, nós temos o próprio retrato e os alunos carregando cartazes sobre a reciclagem. O quinto pilotão traz como subclima a poluição dos rios. Um dos maiores problemas enfrentado pela população. Traz como destaque o barco-moteu São José, representando as águas trafegáveis de nosso rio Acará. Sendo também grande símbolo histórico por ser o único transporte a levar nossos munícipes até Remelém. Trazemos também a linda Iara, a rainha das águas. Mostrando a beleza e a riqueza de nossos rios, igarapés e a diversidade de peixes. Fonte de alimentação de muitas famílias. 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 os tempos de muitas famílias. Essa é a mensagem da Escola Municipal Shalom. Atenção, banda, vamos continuar? Já encerrando suas apresentações, a Escola Municipal Shalom. Sem água limpa, não resiste, vida. Essa é a mensagem da Escola Shalom. No encerramento de suas apresentações em nosso desfile em homenagem à independência do Brasil. E assim nós agradecemos aos missionários, aos alunos e aos par de alunos da Escola Shalom pela apresentação e participação em nosso desfile escolar. Vamos aplaudir a Escola Shalom pela sua belíssima apresentação. Agradecemos aos alunos da Escola Maestro e já se aproximou. E já se aproximou. E já se aproximou.